Senhor Presidente, quero colocar aqui e elogiar o trabalho do deputado Geninho, de dedicação, de diálogo, não só da construção técnica do texto e da oitiva de todos os especialistas para se construir o melhor texto possível, levando em consideração os aprimoramentos daquilo que partiu do Senado, fazendo com que a Câmara deixe sua marca e também construindo maioria para que o texto seja aprovado. Respondendo o deputado Carlos Veras em relação a uma parte que eu pessoalmente me comprometi com o acordo, que era de conversar com o presidente Rodrigo Maia para que se liberasse as galerias, hoje o presidente respondeu positivamente, as galerias estão liberadas para a participação de quem quer que tenha interesse no assunto. E eu acho importante sim que haja participação popular de um lado como de outro, uma participação que não seja de ataque a parlamentares, mas que seja de debate de ideias. Infelizmente já houve episódios nesta comissão do saneamento de ataque a parlamentares que simplesmente divergem do ponto de vista defendido por sindicalistas, por líderes de empresas estatais. Acredito que esse discurso de se aprovar por unanimidade seja uma falácia, seja uma tentativa de procrastinar. Deputado Kim, por favor. Eu quero pedir carinhosamente a colaboração de vocês. É um tema importante. Esse tema tem impacto na vida dos brasileiros. Nós temos que cada um ao seu juízo, ao seu entendimento, fazer os encaminhamentos. Eu preciso muito contar com a colaboração de todos. O deputado Janinho está atento aqui, para que possa absorver conteúdo, para que possa qualificar, se necessário for, ainda mais o seu relatório. Então eu quero pedir carinhosamente, para que eu não tome uma outra decisão, a colaboração do silêncio de vossas excelências na plenitude aqui dentro. Continuando, senhor presidente. Com todo o respeito ao deputado Veras, eu considero que a possibilidade de se obter uma aprovação por unanimidade seja nula. Isso porque há uma divergência, divisão de mundo muito grande em relação ao papel da iniciativa privada na prestação de serviços essenciais. E não se chegará a nenhuma convergência nesse sentido, porque há um lado mais radical, que é absolutamente contra a iniciativa privada, que defende que tudo seja feito por meio do Estado. E há um outro lado um pouco mais razoável, que defende a participação da iniciativa privada, mas muito limitado. Mas a maioria da comissão defende uma participação ativa, e o discurso de que só ficaria o osso para a população também é falacioso, até pela experiência que o próprio relator tem com o sistema de consórcios, que é justamente para permitir que os municípios de menor estrutura consigam fazer... Estúdio Manaus. Consigam fazer... Deputado, eu estou com a palavra, tenho educação e conheço o regimento, por gentileza. Eu tenho educação, sou educadíssima. Então... Solicite que tire das notas taquigráficas essa agressão à deputada Alice. A agressão, eu estou falando e a agressão partiu de mim. Está com a palavra o deputado Kim. Eu estou com a palavra, vamos continuar andando. E por favor, quando o Afonso ali estiver, o senhor, por favor, não peça a palavra. Perfeitamente. Jamais pedirei... Está feito o acordo. Como nunca peço. Respeitador do debate que sou. É porque ele se acostumou com a intensidade da época do impeachment e dos parceiros dele do PSL. Não há, não há, não há. Seu presidente, só lembre que eu fui citado e tenho direito de resposta. Eu vou mudar a dose de pó no café para ficar um pouquinho mais calmo ainda. Muito obrigado, presidente. E colocar que, então, continuando o raciocínio, os municípios, os municípios que hoje são menores e não têm estrutura para fazer os acordos e as parcerias para o saneamento, tem justamente, inclusive isso consta do relatório, já atual, na atual versão, a possibilidade de fazer o consórcio para obter o serviço de saneamento. E mais, se discute aqui, já existe também no atual ordenamento jurídico, a possibilidade de se fazer a concessão ou a parceria público-privada no famoso modelo filé com osso, que é justamente no modelo em que você faz a concessão da parte lucrativa com a parte que não é lucrativa ao mesmo tempo. E foi colocado aqui também por um parlamentar, bom, nós temos que, na verdade, quebrar o monopólio. Eu, como liberal, defendo, evidentemente, que todo tipo de monopólio seja quebrado. Mas tanto para a transmissão de energia elétrica, como para a distribuição de energia elétrica, como para o saneamento básico, são monopólios naturais. Ninguém vai passar duas torres de transmissão uma do lado da outra para competir e você ligar a chavinha de qual você quer ter a transmissão. Ninguém vai passar a distribuição um do lado do outro para você também escolher a chavinha de qual energia você quer ou você escolher a chavinha de qual água você quer. O que existe é competição no setor de geração. No setor de geração, aí sim você tem o livre mercado, aí sim você tem a livre concorrência, porque não trata de um monopólio natural. Então, o que está sendo colocado pelo relator é absolutamente compatível com as práticas de todos os países da OCDE. É se permitir que você tenha a estrutura da iniciativa privada, que você tenha o investimento na iniciativa privada. O setor público, todo mundo aqui sabe que está comprometido por folha de pagamento. Prefeito, governador, o presidente da república não são nada mais hoje do que administradores de folha, está comprometido pela previdência, está comprometido pelos gastos obrigatórios. E só quem tem a capacidade de se fazer esse investimento é a iniciativa privada e mais. Ainda que não fosse apenas a iniciativa privada, é ela que tem o maior know-how, é ela que tem a maior experiência e eficiência para fazer a prestação desse serviço para os municípios e para os estados. E se coloca aqui um discurso como se a atualidade hoje, como se a realidade, alguns deputados colocam como se a realidade hoje fosse de um saneamento para todo mundo e que a gente fosse destruir isso. Não, a realidade é justamente o oposto, metade da população não tem simplesmente onde jogar as fezes da sua própria casa. Não tem o acesso básico à saúde, não tem o acesso básico. Hoje você tem pessoas, como foi colocado aqui pelo deputado Vinícius Poit, morrendo de diarreia em pleno século XXI. No Brasil, uma situação medieval, no pior sentido da palavra. É isso que se combate aqui. E é isso que se defende no relatório do deputado Geni. A universalização desses serviços para que você tenha o acesso. O principal problema da saúde brasileira é a falta do foco na prevenção. E saneamento básico é a principal frente de combate às doenças causadas por falta de prevenção. Quando a gente coloca economicamente no papel que um real no saneamento básico são quatro reais na saúde, a gente não estava fazendo um cálculo econômico. A gente está falando de milhares e milhares de pessoas que estão deixando de ir para a fila do SUS sofrer com doenças que já foram superadas há muito tempo pela humanidade, que não precisa mais promover o sofrimento humano institucionalmente em razão de uma visão ideológica ultrapassada. Então, elogio o trabalho do relator, defendo a aprovação do relatório e que seja feito o debate, o deputado Samuel Moreira aqui colocou que tem algumas divergências, seja feito o debate saudável daqueles que têm divergências aqui. É uma casa política e evidentemente que o país que cada um de nós tem na cabeça jamais vai existir porque cada um tem um país diferente. E a gente vai chegar no consenso possível. Agora, unanimidade não vai existir. Vai para a votação, a maioria para se aprovar o relatório e a democracia é isso, se garante o direito das minorias, mas o governo é da maioria. Obrigado, presidente.